Olá, galerinha! Encontrei a Maria Eduarda aqui na loja E ela é uma seguidora do canal É, ela é uma seguidora do canal da Duda E a Duda acabou de encontrá-la aqui na loja E você veio fazer o que aqui nessa loja? Comprar a minha fantasia Você também, Duda? Vem comprar sua fantasia? Ah, então tá bom Que fantasia você tá pensando em comprar? Eu não sei A minha mãe tá escolhendo comigo Ah, ainda tá na dúvida? Eu estou pensando na da Ladybug Ih, a Duda até quer Ladybug? Sim, a da Ladybug Então vamos procurar? Vamos Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal Caso você não se assista E também não assistia, só de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal Ah, galerinha, esse vídeo também vai ter meta de likes E a meta de likes é 15 mil likes Na próxima vai ter mais, hein? Eu sei que vocês conseguiram Vocês são demais Então vamos pro vídeo Eu acabei de chegar da escola E a gente veio comprar minha fantasia Porque vai ter um baile de carnaval Lá na minha escola Oh, mãe Antes Aaaaaaah Ai, ai, ai Ai, ai Ai, eu quero a mamãe A minha casa é mais forte Pode? Pode Pode Vou levar Gente, olha só quanta coisa que tem Tem várias coisas aqui Tem várias coisas aqui Ah, mas tem essa coisa aqui Vem cá Vem cá Vem cá Que sui Ai, ai, isso dói É, é, é É, é, é Hello 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 Olha quem a Nuna encontrou na loja Vem comprar fantasia, Nuna Vem, eu tô escondendo a da Ladybug E você, Ana? Você Ana tá na dúvida Ana Olha só de bonitinha Agora eu vou escolher minha fantasia E já mostro pra vocês Olha quanta coisa que eu quero Tô com isso aqui na mão Pra eu levar Tem de Zou Ai, de Zou Olha que bonitinho Na de Zou Com o tamanho Das princesas Vasco Olha que chiquitita, mãe Ui, chiquitita Isso Da Mulher Maravilha Ah, do Batman Ai, que coisa linda Olha só, tem esse de super-homem Ah, mas esse é de menino, né? É, meninos que também... Ah, meninos que também querem comprar fantasia Olha, tem a galinha aqui em Zadinha Mãe Olha só os músculos Ah, segura O homem de perto É estranho Gente, é estranho, tem um monte de músculos Tem o branco, tem a Mulher Maravilha Tem a Mulher Maravilha E ele tá bonitinho, Zou Olha aqui Olha Ah, mas eu quero dar Ladybug Ah, gente, não gostei, não Gente, eu tô na turma 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 É um monte de fantasia, né? E aí, qual que você vai escolher? Eu sei que eu quero dar Ladybug Não vou dizer Dar Ladybug? Ih, nem sabe fazer Achamos você Ah A Ana também, ó Viu, ó Ih, tá fraca Vamos essa Vai, põe alguma seção Funciona Galinha, ajuda na área Isso, eu sou eu Galerinha, eu já escolhi minha fantasia E quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Bom, galerinha Eu já cheguei em casa Já troquei de roupa E eu fiquei, tipo, muito na dúvida Porque eu tinha várias fantasias lindas Tinha da Minnie, das princesas Eu fiquei muito em dúvida Sei lá Muitas fantasias muito fofas E muito bonitinhas também Dá vontade de comprar a loja De todas as fantasias Então eu comprei a fantasia De quem? 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 A da Ladybug Bom, galerinha, essa aqui foi a que eu comprei Olha que linda E gente, vocês devem estar falando Pra quem assiste desenho Miraculous Vocês sabem que a Ladybug tem um macacão de manga comprida E gente, lá na minha escola O pátio não tem nada pra tampar Tipo, é normal Bate sol, bate chuva, bate tudo Aí, como tá muito calor Aqui tá em verão A gente tá em verão Então eu escolhi um macacão curto Também tinha um vestidinho Mas eu prefiro ir mais esse Minha mãe também gostou de vestidinho, né mãe? É Mas esse também ficou muito lindinho Ai, galerinha, vem com a máscara também Da Ladybug E vem com... Gente, não é o iu iu dela O cara é só um enfeitezinho Mas eu achei muito bonitinho Salve, Ladybug Galerinha, essa foi a fantasia que escolhi Eu amei essa fantasia Galerinha, botem aqui embaixo Qual fantasia vocês escolheram Para o carnaval Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal E tchau Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais Fiquem no início do vídeo Na casa e deixem o vídeo Super beijo para todos vocês me assistindo Tchau, até o próximo vídeo Bom carnaval para vocês, galerinha Uhul Tush, 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 tush Uhul Uhul Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tush, 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 tush